Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nessa super aula sobre fontes, porque aqui você vai aprender como que você consegue escolher as fontes adequadas para o seu cliente. Dessa forma, você vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, você vai se sentir mais confiante e com isso você vai conseguir cobrar mais. Beleza? Porque se você não souber disso, você vai aparecer como se fosse uma pessoa amadora. E não é isso que eu quero que você se sinta ou é assim que eu quero que você entre no mercado. Você tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. Dessa forma, as pessoas vão valorizar muito mais o seu trabalho. Você vai conseguir falar o que você está fazendo, você vai conseguir explicar o motivo pelo qual você está escolhendo aquelas fontes. Então, comenta para mim aí de onde você está falando. Comenta para mim aí de onde você está falando. Para a gente poder iniciar aí nossa conversa. Vai ser uma tarde bem bacana aqui, onde eu tenho certeza que ao final dessa aula aqui você já vai ter uma noção muito melhor sobre as fontes. sobre como escolher as fontes de acordo com o nicho do seu cliente. Para que você consiga aprender mais, óbvio, mas para que você consiga passar mais autoridade para o seu cliente. Então, da maneira que eu vou falar aqui, é a maneira que você vai poder apresentar para o seu cliente. Você vai poder falar para ele da maneira que eu estou te falando. Por quê? A gente vai escolher as fontes de acordo com algumas categorias. E essas categorias você vai ver junto comigo aqui hoje. Tá bom? E também vou te dar uma dica super importante de como que você consegue combinar fontes. Como que você consegue fazer a união dessas fontes. Beleza? Então, mais uma vez, seja bem-vindo e seja bem-vindo aqui a essa nossa Tarde com o João. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só ver se está tudo certinho. Show, já deu tempo até da galera entrar aí agora. Então, você está aqui nessa aula de hoje, nessa tarde. E aqui eu vou te mostrar como que você consegue entender mais sobre o mundo das fontes. Se eu ficar olhando aqui para o lado, é porque eu estou vendo os comentários, tá? Da galera que está fazendo aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode ir comentando. Se tiver a ver com o que a gente vai falando, aí eu paro e te respondo. Mas se não tiver nada a ver, você pode esperar até o final da aula. Que daí eu vou abrir uma sessão ali para você fazer suas perguntas. Show de bola? Então, eu quero que você entenda uma coisa. As fontes, ela é um tema assim que dá para a gente ficar dias e dias falando sobre elas, tá? E quando você já consegue dominar o básico, tá? O que eu vou te mostrar aqui é o básico, já que qualquer pessoa tem que saber. Para que você consiga falar para o seu cliente como que você chegou naquela conclusão de que aquelas fontes ali são as melhores escolhas para ele. Para o post que você fez para ele. Dessa forma, você vai se mostrar, você vai se apresentar de maneira muito mais profissional. Por quê? Porque dessa forma, a pessoa vai ver que ela está falando com alguém que entende o que está fazendo. E não só escolheu as fontes porque acha bonito ou porque achou interessante. Você vai ver que vai muito além disso. E de uma maneira super simples, super prática, na tela do meu computador. Você vai aprender. E se no final dessa aula você, João, de fato me ajudou muito, tá? Já tira uma foto aqui dessa aula. Compartilha lá nos stories. Me marca. Depois eu vou compartilhar, tá bom? Então, espero que você aproveite essa aula. E lembrando, se você quer chegar no faturamento de 3 a 5 mil reais por mês, isso aqui que eu estou te passando é uma das coisas que você precisa saber, tá bom? Então, apenas uma das coisas, eles têm muito mais. Show de bola. Então, primeira coisa. Quando é um tema muito importante em relação a fontes, é que a gente nunca trabalha com as fontes de maneira separada. Normalmente, a gente faz uma união de fontes que eu chamo de combinação de fontes, tá? Bem simples. A gente vai combinar fontes. Porque ela sozinha, muitas vezes, a gente não consegue passar a mensagem que a gente quer. Por exemplo, nessa mesma apresentação que eu estou mostrando para você, você pode ver que aparentemente são duas fontes diferentes. Uma mais grossa e uma mais fina. Já anota no seu caderno aí. Quando você quiser dar um destaque para um título do seu texto, você vai colocar uma fonte mais grossa. Quando você tem um texto maior com mais escrita, você vai colocar com uma fonte mais fina. Que a gente vai ver depois, dentro dessas categorias, como que se chama essa fonte mais grossa e essa fonte mais fina. Então, quando a gente quer combinar as fontes, a gente faz a união de duas ou, no máximo, três fontes. Para que elas combinem entre si. Isso é uma regra que você tem que anotar. Independente do tamanho do texto, independente se é um post para Instagram ou se você está fazendo para um outdoor. É necessário seguir, no máximo, com três tipos de fontes diferentes. Quando você tiver as três fontes que você escolheu para o seu cliente, que você quer trabalhar com elas, você vai seguir com elas no máximo de tempo possível. Porque isso vai fazer com que você consiga criar artes mais rápidas. Vamos supor que você tenha aí clientes, né? Um médico, outro advogado, outro de academia. Daí, para cada cliente, você toda vez, todo dia que você for criar uma arte nova, você precisa escolher fontes novas. Isso vai deixar seu trabalho muito mais demorado. Você não vai conseguir ser produtivo, porque todas as vezes você vai ter que escolher uma fonte nova. Então, é por esse motivo que a gente escolhe um padrão de fontes. E depois que a gente escolheu esse padrão de fontes, a gente mantém ele pelo máximo de tempo possível, porque ele faz parte da identidade visual do seu cliente. Como o nosso papo hoje não é sobre identidade visual, e é somente sobre as fontes, o primeiro ponto importante é esse. A gente sempre escolhe entre duas a três tipos de fontes diferentes. Ou pode ser que você vá usar a mesma família. O que é a família de fontes? Vamos supor aí que na sua casa você tenha pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas, pessoas que são mais gordinhas, mais magrinhas. Então, assim funciona também com a família de fontes. A gente tem uma família, e nessa família a gente tem fontes que são mais grossas, mais finas, mais estreitas, mais altas. E dessa forma a gente vai fazendo com que essa família combine entre si. Porque eles são parentes. Então, você vai ver mais pra frente como que isso funciona na prática. Agora, beleza. O que você deve evitar se você quiser criar boas combinações de fontes, ou se você quer escolher as fontes adequadas pra você? É você tentar evitar a união de fontes que não combinam entre si. Porque isso vai deixar o seu design muito menos atraente e muito menos profissional. Mas, João, como é que eu sei que as fontes, elas não combinam entre si? Mais pra frente eu vou te passar um guia de combinação pra que você consiga ver adequadamente. É claro que é um guia de diversas combinações que você pode fazer, mas até o final dessa aula você já vai entender muito mais sobre essas informações que eu tô te passando. Agora, eu quero que você entenda, quando você for falar lá pro seu cliente, ó, o nicho dele é mais feminino, o nicho dele é algo mais masculino. Na sua cabeça já, antes, você já consegue ter todas essas categorias na sua cabeça e quando você olhar pro nicho do seu cliente, você já vai saber qual que é o tipo de fonte que você vai escolher. Porque isso já tá dentro de você, você já entendeu como que funciona essa parada. Então, a gente tem seis principais categorias de fontes. Dentre elas, a gente tem as Sans Serif, a gente tem a Serif, a gente tem também as Lab Serif, a Moderna, a Manuscrita e a Display. A gente vai passar um pouquinho por todas essas fontes aqui, todas essas categorias. E uma vez que você sabe qual que é cada categoria, como eu falei, quando você bater o olho pro seu cliente, você já vai saber qual que é o tipo de fonte que você vai escolher. Porque isso vai ficar já rotineiro pra você, assim como já é pra mim, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, quando eu vejo uma fonte, eu já sei pra qual cliente que ela serve. Tá? Beleza. Então, falando aqui na primeiro tipo de fonte, a gente tem a fonte que ela é a Serif. O que é a fonte Serif? É quando ela tem esses traçados aqui no final da fonte. Como você pode ver nesses exemplos aqui. E o que ela demonstra? Autoridade, tradição e respeito. São fontes que a gente pode considerar elas são mais femininas, né? Porque elas normalmente são mais delicadas. Tem o final da fonte algo mais delicado, algo mais feminino. Então, dessa forma aqui, você consegue colocar para os nichos, por exemplo, de semijóias, exemplo de moda, exemplo de pessoas que trabalham com estética. Então, dessa forma aqui, ontem, ontem, eu fiz um post falando sobre fontes de 10 nichos diferentes. E o pessoal foi comentando, comentando lá naquele post. Deu mais de 170 comentários. E eu escolhi 5 dos mais pedidos, tá? Dos 5 dos mais pedidos temas pra gente poder ver aqui na nossa aula. Então, a primeira que você pode ver aqui é a estética e semijóias. que a gente pode escolher pra esse tipo de fonte aqui, que é a fonte com serif. Por exemplo, quais são as marcas que utilizam esse tipo de fonte? A gente tem a Prada e a Vogue, que são duas marcas super caras, né? São marcas de alto padrão e utilizam esse tipo de fonte. Por acaso, você acha que é proposital ou foi o acaso que essas marcas escolheram esse tipo de fonte? Comenta pra mim aí que eu quero saber de você. Você acha que isso foi o acaso ou foi proposital? Porque a pessoa que fez, a agência que fez esse logo, né? Que é só a utilização de fontes. Você acha que ele utiliza isso de maneira proposital ou foi o acaso? Normalmente, eu digo, né? Que não existe nada ou acaso, né? Tudo acontece por algum motivo. Nesse caso aqui, foi porque a pessoa provavelmente estudou sobre as categorias de fontes. E percebeu que quando a gente utiliza as fontes com serifa, a gente fala pra um público mais feminino. Como eu falei pra você, moda. Como eu falei pra você, estética. Como eu falei pra você, semijóias. Tá? Todos esses temas você consegue trabalhar esse tipo de fonte. A partir desse momento, quando você abrir o computador pra poder criar uma arte, você já vai saber qual que é a fonte que você vai escolher. Se você for pra esse nicho mais de feminino, você percebe que a marca é mais feminina, né? Você consegue utilizar esse tipo de fontes. E pra você poder encontrar, é super simples pra você poder encontrar essas fontes. Basta você escrever isso aqui, ó. Serif. Pesquise por fontes serif. Tanto dentro do Canva, quanto também fora do Canva, se você quiser baixar fontes externas. Pra que você consiga colocar dentro do Canva. Se por algum motivo você não encontrar muitas colocando só serif, você pode colocar a letra A aqui no final. Que em português a gente chama de fonte com serifa. Tá? Fá. Beleza. E pelo outro lado, a gente tem fontes que são sem serifa. E dessa forma aqui, você consegue utilizar, como a Olga que comentou, por exemplo, pra workshops ou pra temas mais amplos, temas mais genéricos. Porque você consegue combinar a fonte sem serifa pra muito mais categorias de nichos. Porque ela é uma fonte que ela é mais ampla, tá? Ela serve tanto pra o nicho masculino quanto feminino. Porque é uma fonte mais neutra, na verdade. Agora que me veio o nome aqui. É a fonte mais neutra. E dessa forma aqui, você consegue utilizar pra diversos nichos diferentes. Porque é uma fonte que você talvez seja acostumado a ver em cartazes, a ver em jornais. Porque a galera utiliza mais esse tipo de fonte aqui. Já em um jornal, por exemplo, a galera quase não ouve, não lê mais jornal. Você vai encontrar as fontes mais com serifa. Porque ela é mais fácil de leitura. Quando a gente tem um papel impresso. Livro, normalmente, é com fonte com serifa. Porque a serifa, ela ajuda a gente a ter uma leitura melhor. Então, por esse fato, a gente vai encontrar esse fonte com serifa dentro de livros e dentro de jornais. Já no meio digital, pra escrever textos muito longos, a gente evita utilizar a fonte com serifa, tá? Espero que você esteja anotando aí, porque todas essas informações, você não encontra por aí, dessa forma tão prática como eu tô te passando. Show de bola! Então, como eu falei, as fontes sem serifa é uma fonte moderna, é uma fonte simples e é uma fonte neutra. Porque você consegue utilizar pra diversos tipos de nicho, como eu acabei de falar pra você. E quais são as marcas que utilizam esse tipo de fonte? Comenta aqui pra mim, pode ser uma pessoa, comenta pra mim, qual marca que você acredita que utiliza a fonte sem serifa? Você lembra de alguém que usa uma fonte sem serifa? Se você já tá entendendo aqui o que eu tô falando, você provavelmente já deve estar olhando ao seu redor aí, olhando as marcas, olhando como elas são escritas, pra perceber se ela é uma fonte sem serifa ou com serifa. Comenta pra mim aí se você já lembra de alguma marca que trabalha com fonte sem serifa. Comenta aí. Eu trouxe aqui uns exemplos que eu vou mostrar pra você. Só quero saber se você tá ligado aqui nessa aula, se isso não tá passando despercebido. Por quê? A partir do momento que você aprende, você consegue exemplificar isso pro seu cliente. Quando você for apresentar, se você criar uma identidade visual, ou se você criar somente as artes ali do Instagram pra ele, ou do Facebook, do YouTube, não sei. Isso aqui é uma regra universal que você pode utilizar pra todas as suas artes. Pra que você possa utilizar pra todos os projetos que você for fazer, você já sabe isso na ponta da língua. Por quê? Você tá estudando e você tá executando. Olha aí. A Luciana Santos, ela comentou que uma marca que utiliza a fonte sem serifa, tá? Ela não tem serifa. É a Epson. Então, vamos ver aqui se a Epson, de fato, é uma fonte sem serifa. Vou botar aqui, ó, marca. Olha aí. Exatamente, Luciana. Exatamente, Luciana. A Epson, você pode perceber que é uma fonte sem serifa. Então, dessa forma aqui, é uma fonte mais neutra. É algo bem simples. Comenta agora pra mim. Agora eu quero que você comente. Se você, se você que tá me ouvindo agora, se você não seria capaz de criar um logo desse modo aqui, dessa forma aqui. Você acredita que você seria ou não capaz de fazer um logo igual esse da Epson? Que é simplesmente escrito Epson. É só isso. É só isso escrito Epson. É assim que a marca funciona, né? Com certeza você faria, tá? Isso até mesmo no próprio Canva. A gente só tem uma questão aqui que é a fonte. Qual que é a fonte que foi utilizada? Existem algumas fontes que você pode utilizar pra criar um logo. Tem outras fontes que não. Quais são as que podem? Quando você tem o direito de uso comercial. Quando você não pode. Quando você tem somente o uso para uso pessoal. Então, você não pode. É só pra uso comercial. Olha aí, o pessoal falou que a Netflix ela também tem uma fonte sem serifa. Exatamente. A Netflix também é uma fonte sem serifa. Ela só é levemente modificada. Ela foi levemente alterada. Porque aqui embaixo você consegue perceber que ela tem uma curva. Tá? Aqui embaixo ela tem uma curva. E nessa curva aqui a gente poderia categorizar ela para uma fonte praticamente moderna. Ela tá entre uma fonte sem serifa e uma fonte moderna. Por quê? Esse tipo de escrita aqui essa onda que tem embaixo dessas letras bem de leve é algo único dela. Ela foi talvez criada essas fontes somente para o logo da Netflix. Então, o que torna essa fonte algo moderna. Porque ela é algo único. tanto que se você ver esse jogo de cores com esse arredondamento embaixo para qualquer outra coisa que seja escrita por exemplo João Flix eu escrevo assim João Flix você vai olhar e já vai perceber que eu copiei da Netflix porque é algo único moderno da própria fonte. Mas beleza a galera colocou também que o Facebook é uma fonte sem serifa. exatamente ela é uma fonte também sem serifa mas como eu falei assim como a Netflix até o Facebook muito mais ela é uma fonte que ela se enquadra para uma fonte moderna também. Por quê? Olha só como que é a letra K por acaso uma letra K normalmente quando a gente olha uma fonte ela é dessa forma? Por acaso a letra K ela é dessa forma normalmente? Não ela não é dessa forma parece que é uma flecha uma flecha aqui e uma letra L ou uma letra I então isso aqui enquadra essa fonte numa fonte moderna que a gente vai ver mais para frente porque na fonte moderna ela não é simplesmente reta ela não é uma fonte assim como a fonte da Epson que é uma fonte olha só só para você entender a fonte da Epson é uma fonte completamente reta é uma fonte que ela não tem nada de modificação tá? Ela é uma fonte assim simples já aqui no Facebook na letra K a gente consegue perceber que ela tem algo que foi criado para essa fonte então normalmente você não iria encontrar uma fonte com a letra K dessa forma aqui o que deixa essa fonte enquadrada numa fonte moderna show de bola? você sabia disso? tá gostando? não esquece de curtir esse vídeo não esquece de compartilhar com alguém que você acredita que vai ajudar e com certeza vai ajudar muito mais você porque a partir do momento que você sabe o que você tá fazendo você faz melhor show de bola? e você consegue melhorar aquilo que você tá fazendo então espero que você esteja gostando vou pegar aqui mais uma fonte e a gente vai seguir com a nossa aula mais uma marca na verdade que é a marca do Omo vamos ver aqui como que é a fonte do Omo exatamente olha só como é simples o logo do Omo do sabão em pó Omo olha só como é simples é simplesmente Omo com uma maneira mais simples escrita possível com uma fonte mais simples também escrita possível e algo que provavelmente você também conseguiria fazer aí na sua casa né simplesmente você também conseguiria fazer e a palavra Omo ela é bem bonita também né porque ela tem aqui o O o M o O eu acho que é algo bem simétrico isso me agrada bastante então qualquer fonte que você colocasse aqui iria ficar legal né mas o que a gente tá vendo aqui que a fonte que ela é sem serifa como ela é muito neutra a gente pode usar a gente pode usar tanto pra pra sabão sabão em pó máquina de de impressão né uma impressora também o Facebook que trabalha com tecnologia a gente tem vários nichos diferentes utilizando o mesmo padrão de fontes tá só pra você ver como que é algo muito incrível né quando a gente consegue perceber como que é a fonte a gente consegue ver que ela se adapta esse modelo aqui se adapta pra vários nichos diferentes beleza então agora aqui voltando pra nossa aula eu trouxe uns exemplos pra você também de fontes sem serifa como por exemplo o Walmart o Walmart é uma fonte também que se enquadra na fonte sem serifa em algum detalhe aqui da letra T você consegue perceber que a letra T ela é algo muito único dela então ela também se enquadraria numa fonte moderna tá porque é uma fonte já mais feita pro Walmart mesmo né muitas vezes as grandes marcas elas mandam fazer a fonte específica pra ela tá bom beleza outra outra marca que talvez você conheça se você não conhece vou te apresentar agora é o McDonald's né eles fazem fast food fazem hambúrgueres fazem batata frita entre outros sorvete também eles fazem então olha só o McDonald's também algo bem simples né uma fonte bem simples na verdade que eu quero falar só que eles trazem o símbolo então nesse caso do McDonald's não é tanto a fonte que se destaca mas é o símbolo do M amarelo então dessa forma aqui você consegue marcar bastante a presença da marca não com a fonte mas sim com o símbolo da letra M show espero que você tenha gostado até aqui agora eu vou mostrar pra você outra categoria de fonte que é a categoria de fonte slab serif o que que é slab serif diferente da fonte com serifa que é somente a fonte com serifa aqui na slab serif a gente tem o final da fonte com os cantos mais quadrados então dessa forma aqui a gente pode enquadrar pra uma fonte mais masculina tá que é uma fonte que ela é para esse público mais masculino que eu vou te mostrar aqui uns exemplos e você vai ver agora esse esse exercício que eu vou passar pra você já é mais difícil me diz aí comenta pra mim uma marca tá comenta pra mim uma marca que é com a fonte slab serif se você olhando aqui essa letra R você olhando pra ela você já vê na sua cabeça alguma marca que utilize esse tipo de fonte faça esse exercício se você não fizer o exercício você não vai absorver esse conteúdo da melhor forma tá pensa aí pra você qual que é uma marca que utiliza essa fonte slab serif que ela tem esses cantos mais quadrados tá esses cantos mais quadrados uma dica que eu dei é que as marcas que utilizam esse tipo de fonte são marcas que são mais para o público masculino tá então dessa forma aqui já dá uma dica pra você escolher a fonte adequada tá pra você não lembrar da marca olha aí olha que incrível a Sinara a Sinara aqui comentou ela disse que uma marca que utiliza esse tipo de fonte é a Volvo olha aí olha a marca que utiliza esse tipo de fonte Volvo exatamente outra marca que utiliza também Honda 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 logo olha só olha só Adidas não Adidas não Sony logo exatamente olha aí a Sony também então olha que bacana olha que bacana essa fonte tanto pra marca de carro quanto também pra marca de videogame hoje a gente tem muito mais mulheres que jogam videogame antigamente a gente tinha mais homens que jogavam mas hoje muitas mulheres jogam mais videogame também mas a Sony eu acredito que quando ela surgiu ela era mais pra parte de aparelhos também mas de música também a gente tem a parte da Sony Sony Music mas é uma marca que aqui tem até a evolução dela olha só desde 1957 que elas utilizam esse tipo de fonte com serifa olha que legal 1957 que bacana aqui ó Sony Pictures que massa e outra marca a Honda olha só a Honda também e aqui também Volvo olha só tá vendo essa flecha eu não sei tá essa flecha pra cima da marca Volvo símbolo masculino olha aí se você pesquisa o símbolo masculino ou se você pesquisa o símbolo feminino um é com a flecha pra cima e aqui a mulher é com uma cruz pra baixo tá vendo e olha só o que eu falei pra você anteriormente a Volvo colocou a flecha no logo tá eu não sei dizer pra você se isso foi feito propositalmente mas acredito que foi tá porque tanto a fonte como eu falei pra você a fonte ela é algo mais masculina assim como o próprio logo desde mil olha aqui uma foto desde mil novecentos e trinta olha só desde mil novecentos e trinta que eles utilizam essa flecha pra cima que simboliza o símbolo masculino eu tenho uma professora do ensino médio que ela uma vez ela falou essa questão dos símbolos era uma professora de geografia não lembro o nome dela agora e ela falou assim só questão de curiosidade né quando você não lembrar como que funciona esses símbolos aqui o masculino é como se o homem estivesse atirando uma flecha pra cima e a mulher como se estivesse segurando um espelho tá aí você vai lembrar desses símbolos então é como se uma mulher estivesse segurando um espelho e o homem como se estivesse tirando uma flecha pra cima muito bacana muito bacana mesmo tanto que na própria apresentação aqui eu coloquei pra você na Slab Serif te dei alguns exemplos né forte sólido importante e também coloquei que essas marcas aqui utilizam olha isso que eu perguntei antes eu perguntei pra vocês qual que é a marca que utiliza essa fonte e o pessoal colocou ali Sony Honda Volvo show de bola comenta pra mim se você tá gostando da aula você quer que eu continue comenta aí continue comenta pra mim João João continua tô gostando vou deixar você comentar aí vou deixar um tempinho pra você comentar comenta aí comenta aí João continua quero saber se você tá gostando aqui dessa aula comenta aí João continua cara é um conteúdo rico e você lembrando se você falar isso pro seu cliente você explicar dessa forma por acaso você acredita que ele vai achar que você é uma pessoa que não sabe é uma pessoa amadora ou não vai saber que você sabe o que você tá falando olha aí Railane Mayara Josi muito boa muito boa aula bom demais Laísa vive continua prof show de bola então vamos continuar agora a gente foi pra categoria de fontes modernas tá pra categoria de fontes modernas então aqui a gente já tem uma fonte que ela é mais elegante é uma fonte que ela é chique ela é uma fonte que ela é envolvente porque ela é uma fonte exclusiva e como que a gente consegue perceber se é uma fonte nova exclusiva diferente da fonte que ela é tem serifa normal uma fonte neutra na fonte que a gente tem que é uma fonte moderna a gente consegue perceber em uma letra ou em todas as letras que elas possuem alguma curva diferente ou elas possuem algum corte diferente como por exemplo aqui nessa fonte nessa palavra que é uma fonte na verdade né questrial olha só como a letra que ela tem só uma voltinha embaixo olha só quando a gente tem aqui a esquada one percebe que ela é uma fonte bem reta só que ela é uma fonte que ela tem a sua a sua forma muito reta mas é algo bem dela mesmo porque ela tem aqui umas pontinhas tá vendo tem um cortezinho ali ó em cima do A em cima do N ela tem só um detalhezinho que é dela é uma fonte dela tá essa fonte aqui Marafonte olha só como ela também ela é bem estreita e ela tem os cortes únicos que são somente delas tanto que a gente olhar escrever qualquer texto e colocar essa fonte a gente vai saber que é essa fonte ou é algo semelhante porque ela tem uma especificidade dela a Mavem Pro também olha só como é que é o corte do R olha a letra R ela tem um corte assim em cima aqui já é uma fonte olha só a letra K olha percebe o corte da letra K é uma coisa dela única Poiret também olha a letra T arredondamento embaixo não é algo normal aqui essa letra T daqui a estrear já seria algo mais que a gente poderia dizer que é algo mais neutro aqui a gente consegue perceber que ela tem uma curva e quais são as marcas que utilizam esse tipo de fonte o Google as fontes do Google foram feitas exclusivas para o Google não sei se você já viu essa reportagem mas já até apareceu quando eles lançaram essa marca quando eles lançaram aqui esse novo logo eles fizeram exatamente para o Google e olha só como são os cortes do Google bem arredondados só que eles tem uns cortes únicos olha só a letra E olha só como que é a letra E não parece que é um símbolo um símbolo de bloqueio sabe aquele símbolo de bloqueio só que sem terminar aqui parecido Acer olha só também a marca de computador mais inclinadinha olha só como é que é o corte da letra R olha como é que é o corte da letra E o corte da letra A percebeu a diferença agora comenta para mim qual outra marca que tem uma fonte muito única assim exclusiva que você olha assim e pensa putz essa marca aí essa fonte ela tem um corte na letra A tem um corte na letra E ela é uma fonte diferente comenta para mim que eu quero saber se você está entendendo o que eu estou falando comenta para mim que eu quero saber se você se pegou a parada se você está entendendo qual que é a outra marca que tem algo único nela que a gente pode enquadrar nesse tipo de fonte vendo as letras com outros olhos show Ivan Joias não conheço Motorola vamos ver vamos ver se a Motorola tem um exemplo de fonte assim Motorola logo olha só percebe olha só perceba na verdade perceba alguma coisa agora que eu vou falar para você eu pesquisei Motorola logo né simplesmente assim tem várias versões que aparecem para a gente aqui uma fonte que ela é mais inclinada olha só dá uma questão de movimento você vai perceber que a gente tem fontes mais inclinadas assim quando a gente fala de esporte quando a gente fala de algo que está relacionado a movimento um esporte de movimento tem essas fontes que são itálicas mas de movimento já aqui nessa fonte eu acredito que é o logo mais atual da Motorola tá é uma fonte como eu falei para você ela tem a letra T olha só o corte da letra T aqui do Motorola é algo único olha aqui essa letra M parece um 3 né parece um 3 então é algo único sim essa aqui é uma fonte moderna Sebrae vamos ver o que o pessoal botou ali Sebrae logo a Coca-Cola ela não é tá olha aqui o Sebrae já é uma fonte normal para mim é uma fonte que ela é uma fonte sem serifa ela só é um pouquinho inclinada tá mas ela é ela sim ela é bem normal diria assim para você tá ela só é um pouquinho inclinada a fonte moderna ela também é utilizada tanto para o público masculino quanto para o público feminino mas depende da fonte porque se a gente perceber esses exemplos que eu mostrei aqui para você olha só a gente tem essa fonte aqui Marafonte que a gente poderia trazer ela talvez algo mais feminino né porque ela ela é bem fina ela é bem retinha assim algo mais fino já a Mavem Pro algo mais masculino porque ela é mais grossa ela é mais assim mais fechada a Questrial algo mais feminino também eu colocaria porque é uma fonte mais fina uma fonte mais delicada então ela pode tanto para os dois públicos vai depender do estilo como ela foi feita tá bom foi de bola o pessoal comentou aqui Coca-Cola tá Coca-Cola ele entra nesse quesito aqui que é a manuscrita tá é uma fonte manuscrita que ela pode ela se assemelha a escrita humana como se a gente tivesse escrito com a própria mão então por isso que é manuscrita aqui a gente tem alguns exemplos né de fontes se você pesquisar essas fontes aqui você vai encontrar no Canva ela é uma fonte feminina uma fonte amigável e uma fonte criativa tá você tem vários públicos aí que podem utilizar esse tipo de fonte e um exemplo que até o pessoal citou aqui é a Coca-Cola mas a gente tem outros exemplos como por exemplo Johnson & Johnson Instagram e a Coca-Cola alguém lembra aí de outra marca que utiliza esse tipo de fonte cursiva é mais difícil a gente encontrar hoje marcas grandes que utilizam esse tipo de fonte cursiva comenta aí você conhece a outra marca que utiliza a fonte cursiva que vem na sua cabeça agora talvez você nem sabia que o Instagram utiliza essa fonte cursiva talvez você nem tenha se dado conta que o Instagram utiliza essa fonte cursiva porque a gente não está acostumado a ver Instagram escrito assim mas só o logo do Instagram o logo do Instagram a gente lembra mais do que somente a escrita por acaso você se lembra de algum outro olha aí o Pinterest o próprio Canva exatamente olha aí Canva logo o Pinterest se não me engano ele mudou agora recentemente ele está uma fonte que não é mais cursiva olha aí a fonte do Canva é cursiva o Pinterest antigamente era assim agora ele está assim uma fonte mais dura uma fonte que você pode perceber que é uma fonte pelo T a gente pode identificá-la como se fosse uma fonte moderna mas ela está bem reta ela está mais para a fonte sem serifa normal neutra do que uma fonte moderna está mais para uma fonte sem serifa normal olha aí Paramon ó Paramon também que é de filmes uma fonte cursiva bem bonita essa fonte aqui apesar o pessoal falou que a Disney é né a Disney não é tá ela é uma ela se enquadra em outra categoria que eu vou mostrar ainda para vocês tá ela se enquadra em outra categoria ainda de fontes então voltando aqui para a nossa aula a gente tem essa categoria aqui que é a categoria display o que que é a categoria display é a fonte que se enquadra da Disney porque ela é uma fonte mais solta ela é uma fonte bem brincalhona ela não segue um padrão ela só é riscada assim ó vai jogada ela pode até ser assim ó parece aqueles filmes de bang bang né tanto que o nome é bangers olha só os estilos ela é bem solta é só você pesquisar isso aqui no google fontes display olha só uma fonte bem maluquinha aqui também se enquadra aqui também olha só aqui também se enquadra aqui também olha só fonte display é uma fonte que ela não segue um padrão ela é bem maluca mesmo olha só aqui também fonte display aqui já é uma fonte misturada com display e a fonte com serifa aqui já é uma fonte display é uma fonte mais maluca ela não segue um padrão é um tipo de fonte bem bonita eu considero e a disney também você pode perceber o logo da disney ele é bem solto né ele não segue um padrão entre as letras ele é bem solto e é a fonte display aqui que a gente tem e agora quais são as marcas que utilizam esse tipo de fonte re-rap e o lego são fontes mais gordinhas são fontes mais soltas elas não seguem um padrão deu pra entender? conseguiu entender esse tipo de fonte aqui? comenta pra mim aí e agora eu vou te falar sobre os estilos de fontes tá a gente tem o estilo regular que é o tipo de fonte normal a gente tem a condensada a black itálica bold itálica bold normal e como que você consegue encontrar isso? se a gente abrir aqui um documento novo no canva e escrever aqui um texto eu vou colocar aqui um texto que eu vou escrever João tá ó um vou escrever João e o outro aqui eu vou escrever Couto Couto as fontes display é pro público mais feminino é pro público de criança tá é o público infantil normalmente então aqui ó se a gente pesquisar no canva por black vai aparecer fontes que são mais grossas se eu procurar aqui ó o Couto vou trocar com uma fonte light vai aparecer fontes mais finas se eu procurar regular vai aparecer fontes mais neutras que elas não são nem muito grossas nem muito finas se eu procurar extra bold vai aparecer fontes muito grossas se eu procurar por fina que é uma fonte thin vai aparecer fontes bem fininhas olha só bem fininhas então elas se enquadram nessas combinações que eu falei pra você regular black bold itálica e como é que é o itálico aqui ó o próprio canva tem a opção de deixar itálico que é inclinado deu pra entender e uma outra categoria que a gente tem é a fonte condensada só você pesquisar aqui no próprio canva vai aparecer pra você algumas opções de fontes que são condensadas que são fontes mais estreitas olha só condensada deixa eu mudar pra cá olha só é uma fonte condensada é uma fonte que ela é mais estreita tá é uma fonte mais estreita e mais alta deu pra entender show de bola galera sabia que vocês estavam curtindo aí agora aqui eu vou deixar tira um print já da tela tira um print agora se você está assistindo essa aula pelo computador tira uma foto da tela me marca lá nos stories do instagram arroba segredos canva se você está pelo celular tira um print da tela e também coloca lá nos stories me marca que eu vou recompartilhar no meu instagram olha aqui eu te dei algumas dicas de combinações de acordo com o nicho tá existem mais existem mais combinações mas você pode usar esses aqui como um início tá um padrão de início mas futuramente você pode trocar combinar diferente é só uma dica inicial então aqui se você trabalha com marketing digital trabalha com esporte roupa masculina utiliza esse tipo de fonte se você trabalha com escola eventos roupa infantil utiliza esse tipo de fonte se você trabalha com cosméticos roupa feminina turismo utiliza esse tipo de fontes se você trabalha com fast food supermercado alimentação utiliza esse tipo de fonte tá tira um print aí depois pra você saber e por onde que você vai começar tá a aprender mais sobre isso foque nessas categorias de fontes que eu mostrei pra você todas as fontes que existem elas derivam dessas categorias que eu mostrei pra você João qual que é a categoria que eu não me lembro mais tira um print aí ó sans serif serif slap serif moderna manuscrita e display todas partem desse princípio e você sabendo disso você vai conseguir falar pro seu cliente o porquê que você escolheu aquela fonte você vai conseguir explicar pro seu cliente o porquê que você colocou aquela bendita fonte e dessa forma ele não vai poder dizer simplesmente ah não gostei ele pode até dizer que não gostou mas você vai mostrar pra ele o motivo que aquilo tem uma razão é você que tá estudando é você que sabe tá então é por isso que você tem que estudar isso beleza o que que você deve fazer tá evite evite mesclar mais do que três tipos de fontes diferentes que você vai conseguir você vai enfrentar dificuldades ao tentar combinar três tipos de fontes diferentes não vai dar certo tá não faça isso o que que normalmente acontece você acaba demorando muito tempo não sabe qual fonte que você vai escolher tá não sabe qual que é o nicho que você tá falando não sabe qual que é a melhor fonte pra aquele nicho e fica preso em querer saber só o nome da fonte você não tem que ficar focado no nome da fonte ah a fonte se chama João a fonte se chama José não você tem que olhar pra fonte saber qual que é o estilo saber qual que é a categoria e buscar fontes que são semelhantes àquela categoria ou aquele aquele padrão ali que você já sabe entre fontes com serifas sem serifas leve serif moderna display e entre outras deu pra entender beleza e como que você faz tá como que você acaba fazendo hoje você demora muito tempo ah aqui deixa eu ver acho que era só tá era a mesma coisa aqui eu acabei trocando esse slide beleza onde que você vai encontrar mais fontes diferentes você não precisa ficar focado somente nas fontes que o próprio Canva dá se você tem o Canva Pro você tem a opção de instalar fontes o que que é instalar colocar fontes novas e onde que você vai encontrar no Google Fontes ou no da Fontes olha só Google Fontes ou no da Fontes olha só esse aqui é o da Fontes esse aqui é o Google Fontes deixa eu botar aqui Google Fontes deixa eu ver aqui esse aqui é o da Fontes olha só a quantidade de fontes que tem aqui aqui tem aquelas categorias que eu falei para você só que mais categorias porque eles inventam as categorias aqui por exemplo da Manuscrita ele troca por Caligrafia Escolar Manuscrita Pincel Rabisco Grafite Old School Diversas e é a mesma coisa tá eles só colocaram em ordens diferentes mas o princípio é o mesmo olha só e aqui você consegue colocar um exemplo de como que ficaria essa fonte antes de baixar vou escrever aqui João Couto olha só João Couto aparece vários estilos já da minha palavra que eu quero que eu quero colocar dessa fonte já é uma demonstração é uma simulação olha só que bonita olha só que bacana olha aqui essa aqui Black Black's Road vou pegar e eu vou instalar ela dentro do Canva se você não sabe eu vou te mostrar aqui rapidamente porque você precisa saber disso se você não está encontrando no Canva as fontes adequadas para o seu cliente você precisa baixar fontes você precisa procurar fora do Canva não existe só as fontes do Canva então vem aqui vem em marca aí você vai criar uma marca vou colocar aqui aulão de fontes nome da minha marca aqui você coloca o nome do seu cliente como eu tenho aqui vários clientes olha só vários clientes de marcas diferentes vou adicionar aqui kit de marca aulão de fontes vou criar eu venho aqui fontes da marca faça upload venho em downloads vou na fonte Black's Road clico em cima vou clicar em abrir e fazer upload dessa forma eu vou instalar a fonte dentro do Canva e qual que é a fonte é essa aqui que eu já demonstrei para você Black's Road nesse site que é o dafonte.com dafonte.com agora eu vou criar um design novo vou colocar aqui post para Instagram vou escrever a mesma coisa para você ver que ela está escrita exatamente como a gente viu anteriormente ela vai ficar exatamente assim exatamente assim eu vou até tirar um print e vou colocar aqui dentro do Canva para você ver esse aqui é o print tá esse aqui é o print e aqui eu vou clicar aqui em cima onde está escrito segredos do Canva e vou procurar o meu kit de marca que se chama aulão de fontes e está aqui a minha fonte Black's Road regular olha aí a fonte que eu instalei e a fonte que eu tirei o print é a mesma fonte olha só que show Canva e eu consigo modificar consigo alterar a cor normalmente show agora continuando aqui aqui agora eu vou te dar um exercício para você colocar em prática aí na sua casa tá três maneiras de você combinar fontes de maneira fácil três maneiras a mesma família de fontes João como que funciona isso na prática eu vou te mostrar agora meu amigo aqui ó e minha amiga né tem uma galera que é mulher a galera as mulheres elas gostam mais sobre o assunto de social media design eu vejo que que tem mais mulheres nesse nesse ramo né do que homens mas também eu tenho alunos homens que também são social media são designers também todos fazem um bom trabalho e sabe o que que todos tem em comum são meus alunos todos são meus alunos então isso aí é um ponto em comum que eu vejo que quem é bom mesmo é meu aluno mas beleza vou colocar aqui ó vamos colocar aqui João né aqui ó como aqui ó como combinar aqui eu vou escrever fontes como combinar fontes como combinar fontes só assim como combinar então lembra que eu falei pra você fontes da mesma família tá então aqui eu vou colocar a fonte Poppins que é uma fonte fina vou colocar média e aqui eu vou colocar extra bold e posso deixar mais grossa ainda se eu quiser vou trocar aqui a cor do fundo eu vou pintar com branco por exemplo então olha só quando eu combino com as fontes da mesma família fica mais fácil de eu combinar assim como eu falei pra você aqui ó mostrei aqui ó mesma família de fontes com pesos diferentes o que que significa o peso é a espessura a grossura da fonte pesos maiores são fontes mais grossas pesos menores são fontes mais finas fontes altas com fontes baixas é uma excelente combinação pra você fazer fontes altas com fontes baixas lembrando que as fontes altas você consegue pesquisar fazendo a pesquisa por fonte condensada e também por último as fontes grossas com fontes cursivas é outro tipo de combinação que você pode sempre apostar que vai funcionar fontes grossas com fontes finas fontes altas com fontes baixas ou fontes da mesma família com pesos diferentes tá bom é um padrão que funciona sempre 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 agora quero saber aí você que está me assistindo o que que você achou dessa nossa aula de hoje pode explodir a cabeça ou não então eu tenho um recado pra você toda quinta-feira e toda terça-feira nesse canal do youtube aqui você tem aulas que vão te ajudar a chegar no seu faturamento de 3 a 5 mil reais por mês hoje o que eu falei pra você foi sobre as fontes as fontes elas são elas fazem um papel crucial no material publicitário que você está fazendo e nesse caso a gente faz no instagram ou no canal do youtube ou no facebook ou materiais pra impressão flyer ou você vai fazer pra anúncios no facebook no instagram e tudo tem fontes desde uma garrafinha de água que você compra desde uma camiseta você vai perceber que ela tem uma fonte escrita é um tipo de fonte então tudo tem fontes normalmente você vai perceber isso em tudo que você olhar agora no controle remoto tem as fontes da marca se você olhar numa rolha numa rolha de vinho ou uma rolha de champanhe tem a marca ali e tem as fontes tudo tem fontes tudo tem fontes na tampinha do da água tem fonte então você vai perceber que tudo tem fontes tá e a partir disso você vai conseguir escolher as melhores fontes para o seu cliente e você vai se tornar um profissional melhor você vai se tornar um profissional que vai poder cobrar mais por que que você vai poder cobrar mais porque você vai se sentir mais confiante e se você se sente mais confiante no que você está fazendo você vai perceber que o que você sabe tem muito valor tá diferente de você só ficar assim ah vou colocar essa fonte aqui ou ficar sabe como é que você fica vou te mostrar aqui como que você fica normalmente ó quando você não sabe sobre fontes você vem aqui no Canva deixa eu só trocar aqui ó aí você vem aqui no Canva ó e fica assim ó troca por uma troca por outra troca por uma troca por outra troca por uma troca por outra e fica a tarde inteira e não consegue escolher a fonte adequada então se você sabe disso que eu já falei pra você você vai conseguir escolher fontes muito melhores tá e você vai começar a reparar agora em tudo que você for se você for no mercado você vai olhar uma embalagem você vai ver olha aqui essa fonte será que ela tá adequada corretamente você vai olhar um outdoor vai olhar será que aquela fonte tá adequada você vai olhar uma propaganda na TV será que essa fonte ela tá adequada ela tá correta pra esse nicho então você vai começar a prestar atenção em tudo agora tá então já tem você já tem um convite pra quinta-feira tá quinta-feira quatro horas da tarde você tem outro encontro comigo aqui neste canal beleza tem uma pergunta comenta pra mim aí que eu vou te responder agora se você tem alguma pergunta comenta aí pra eu poder saber a gente tem mais uns minutinhos aqui e eu vou te responder tá comenta pra mim aí se você está com alguma dúvida meu jovem ou melhor sinceramente conteúdo bala conteúdo de curso de curso pago você teve de graça então não se esqueça aí curte tá esse vídeo compartilhe com alguém não se esqueça tira o print vai lá tira fotinho tira o print que você está assistindo essa aula ou tira uma foto me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar novamente tá bom só deixa eu ver aqui agora os comentários eu estou assim agora tentando fazer uma arte escrito promoção da semana mas não gostei de nenhuma combinação ainda tento utilizar as fontes display nesse caso quando eu vejo fontes que não combinam reparo pela pela cidade os olhos até sangram fico reparando pela cidade João fontes para anúncios informativos fontes mais neutras fontes sem serifa fontes bem tranquilas independente do nicho porque quando você faz um anúncio esse anúncio ele tem que ser de fácil legibilidade você tem que conseguir ler de maneira fácil e como que você faz isso colocando fontes que são mais neutras tá bom quais conjuntos de fontes eu poderia usar para conteúdo sobre a bíblia fontes para bíblia você poderia seguir em uma fonte para o título de fonte com serifa que é uma fonte que ela tem a ver mais com essa parte de bíblia até o próprio texto fontes com serifa uma para o título e para o resto das informações uma fonte moderna que tem algum detalhe a mais na fonte que seria bacana para fontes políticas fontes condensadas fontes altas fontes mais que chamam mais atenção tipo fontes de supermercado assim né nesse nicho nesse nível aí tá que são fontes condensadas e mais altas para a política tá bom para a bíblia como eu falei fonte com serifa com uma fonte moderna também tá pesquisa pelo nicho pelo tema da fonte que você vai conseguir ter mais ideias beleza então galera é isso aí espero que você tenha